Nessa cidade existem vários traficantes, traficantes perigosos, cada um deles comanda um ponto estratégico na cidade, mas nós temos dois traficantes em especial e é a história desses dois que nós vamos começar a contar hoje, um com o nome de Maureka Bugo Nono é um deles, o outro com o nome de Robert Dias Bugo RD é o outro, esses dois traficantes foram espertos, ao invés de formar uma guerra entre eles, eles começaram uma parceria na qual comandava uma grande parte da cidade, mas como todo mundo sabe, no crime ninguém tem amigos e por um deslize de um deles começou uma grande guerra, uma guerra perigosa e vocês vão saber o motivo disso agora e vão entender tudo certinho no decorrer da história, então vamos lá, deixa eu começar a contar para vocês Música 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 Música